Iniciando aqui mais um ThreadTalk, agora para abordarmos um tema muito em voga nos nossos dias, que são os temperamentos. Para falar sobre este tema tão controverso e que está ganhando tanta força, trouxemos novamente o André Messias do Salve Roma, que caso queira já pode se introduzir, por favor. Boa tarde a todos, eu sou o André do Salve Roma, como eu falei no vídeo que a gente fez sobre Darwinismo, eu sou estudante de medicina, então eu pretendo fazer uma especialização em psiquiatria, é uma especialização que eu pretendo fazer, então eu tenho um certo estudo na área desses temperamentos, é uma área que futuramente, com a graça de Deus, eu pretendo aprofundar mais, porque é uma área que eu pretendo trabalhar, e a gente vai falar aqui nesse vídeo sobre, inclusive para acabar com certos mitos que foram criados por certos coaches de internet, que ficam misturando os temperamentos com astrologia e etc. E os outros convidados, né, podem se apresentar, por favor. Aqui é o Esdras, Esdras Romano, creio que já me conheçam, participo aqui ocasionalmente e estou aqui para participar junto com o André e fazer alguns comentários. Ok. 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 Bom, é... então a gente já pode começar, Samag? Claro, claro. Tudo bem. Poderíamos começar, não é, com a origem, os surgimentos e o que cada temperamento quer dizer, não é? Sim. Afinal, remonta desde a antiguidade. Sim. Bom, os temperamentos eles remontam de tempos muito antigos. Hipócrates, que foi considerado como o pai da medicina, ele conjecturava que existiam quatro humores constituintes do corpo humano. Humor sanguíneo, sangue, humor bilis negra, bilis amarela e fleuma. Esses humores seriam os constituintes do corpo humano e cada ser humano teria esses quatro humores constituindo o seu corpo. Posteriormente, um outro médico, codinome Galeno, na época do Império Romano, ele começou a falar que dependendo da quantidade dos humores que tem no seu corpo, você tem um determinado tipo de personalidade. Então, se você tem mais sangue, você é um sanguíneo. Se você tem mais uma bilis negra, é chamado melânculos, você seria melancólico. Se eu não me engano, o bilis negra era o melancólico, não me recordo muito. E bilis amarela seria coléricos. Seria o colérico. E o fleuma seria o fleumático. Então, determinando da quantidade de humores que você tem no seu corpo, você seria de um determinado tipo de temperamento. A palavra temperamento refere-se ao que tempera, o que dá gosto. Então, seria constituinte da sua personalidade. Então, cada pessoa teria em si um determinado tipo de humor dentro do seu corpo, que seria o predominante. E esse humor seria o que determinaria a sua personalidade. E aí teria tipos de personalidade diferentes, de acordo com isso. O que é que acontece? Infelizmente, a ciência dessa época, a gente já sabe que ela não existe. Então, hoje em dia, a gente sabe que não tem essa constituição dos humores dentro do corpo. Então, a parada é a seguinte. Então, bora cancelar aqui o tragital, que acabou. Então, não tem mais o que falar. Ótimo, né? Já foram solucionados tantos problemas. Mas é claro que não, né? Porque um ponto interessante das ciências, é que a ciência, o experimental, não necessariamente está totalmente integrado com a explicação do experimental. Não necessariamente vai ser a certa. Como eu posso explicar pela teoria da gravidade? Agora, que os corpos caem, a gente sabe que eles caem. Os corpos caem. Isso é uma coisa evidente. A gente sabe que os corpos caem. Agora, por que os corpos caem? O que que faz eles caírem? Aristóteles falava que tinha a questão dos elementos, né? Na natureza, água, terra, fogo e ar. Então, quando era mais ar, iria para o céu. Quando era mais terra, iria para a terra. Depois, vai Newton, né? E Newton diz. Não, espera aí. Na verdade, nós temos uma força gravitacional. Essa força, a massa acaba atraindo, né? E puxando a força. E acaba puxando, né? E aí, isso gera uma força gravitacional, seria a gravidade. Aí, depois, o Einstein chega e diz negativo. O que acontece é que a massa causa uma curvatura. E é essa curvatura que gera a gravidade. Então, quer dizer, se a gente for ficar vendo as teorias da gravidade, a gente vai chegar na conclusão que não tem uma explicação certa para a gravidade ainda, hoje em dia. A gente sabe que a gravidade existe, mas a gente não tem uma teoria exata da gravidade. Entende? Então, a gente precisa... Então, como a gente não tem uma teoria exata de como acontece a gravidade, a gente vai dizer que a gravidade não existe. Então, quer dizer, eu posso pular aqui da minha janela e posso voar. Vamos assim dizer. É, foi toda a gravidade. É, vou para a borda da Terra. Como os terraplanistas... Aqueles doidos terraplanistas falam. Claro que não. A gente sabe que ela existe. Então, os temperamentos, experimentalmente, empiricamente, a gente consegue ver que eles existem na realidade. E faz todo sentido eles existirem. E faz muito sentido eles serem quatro. Eu vou falar aqui, rapidamente, sobre porque eu digo que o melhor é falar de quatro temperamentos, não de oito ou de doze, como alguns falam hoje em dia. O número quatro é significativo. São quatro estações do ano. São quatro virtudes cardeais. Tudo que está relacionado ao homem é quatro. Tudo que está relacionado a Deus é três. Por isso que nós temos três virtudes teologais e quatro virtudes cardeais. Então, faz todo sentido que tenham quatro temperamentos no que diz respeito ao homem. É uma coisa lógica para mim que sejam quatro. E dá para a gente encaixar dentro do espectro dos temperamentos as pessoas. Mas aí a gente envolve também o caráter. Porque tem essa diferença de temperamento e caráter. Temperamento é uma coisa que você nasce. Então, é uma coisa que você tem desde criança. Você nasce com ele. O caráter você desenvolve ao longo da vida. Então, o caráter é aquilo que, pela sua experiência de vida, pelo seu relacionamento, você acaba desenvolvendo ao longo da sua vida. Então, o temperamento a gente pode pegar e pode colocar a pessoa nesse espectro. Porque algumas pessoas têm certos desvios que podem ser explicados dentro do espectro dos temperamentos. E como o próprio Esdras já me falou, geralmente as pessoas que querem criar essa teoria de oito temperamentos ou doze estão com umas ideias bem complicadas sobre os temperamentos por trás. Sim, sim. É frequente ver essa associação com astrologia, com algum tipo de gnose, coisas assim. Principalmente agora que os olavistas se apossaram dos temperamentos, mesclaram já com as doze camadas do zodíaco. Sim, os temperamentos sempre existiram e a gente pode usar eles para a vida espiritual, de uma forma muito boa. Mas o problema principal é que, hoje em dia, estão tratando eles de uma forma absurda. Uma forma como se fosse quase basicamente um signo, quase. Isso se deve muito porque muitas pessoas... Tem extremos que a gente deve evitar. Um extremo que eu acho que a gente deve evitar é tipo assim, vamos descartar os temperamentos então. Eu não acho que deva fazer isso. Eu acho que os temperamentos eles são úteis para detectar o seu defeito dominante. Eu já vou falar sobre isso mais adiante. E eles têm o seu fundamento. Eu acho que a gente deve estudar mais sobre eles. Então eu não acho que a gente deve descartar totalmente. Mas assim também a gente não pode tratar eles como se fossem signos. Ou então como se eles tivessem mero valor simbólico. E aí eles junto com as castas, com as camadas, eles ajudam a gente a desenvolver a nossa pessoa. Aí eu já acho exagero. Então os temperamentos seriam esse bolo. Querendo ou não, os temperamentos trabalham com um fator do ser humano, que seria o quê? Nós somos corpo e alma. Nosso corpo tem uma alma e um corpo, né? Nossa alma. Nós somos constituentes de alma e corpo. O nosso corpo, nossa constituição biológica, nos dá o que nós chamamos de paixões. E dependendo do tipo de paixão, a gente tem tipos de paixões, né? Movimentos do nosso apetite, né? E essas paixões podem ser concupcíveis e iracíveis. As paixões concupcíveis são os bens deleitáveis. Então seria você comer aquele bolo gostoso, sabe? De tarde. Você não tá com fome, mas você come aquele bolo porque quer sentir o gosto bom. Isso seria o concupcível. O iracível, as paixões iracíveis seriam relacionadas com os bens adquiridos por esforço. Então, por exemplo, seria o seguinte, tem um bolo aqui em cima da mesa. Mas aí tá teu irmão do teu lado e ele quer comer o bolo também. Aí você vai ter que lutar com o teu irmão pra comer o pedaço de bolo que tá na tua casa. E você vai lutando com o seu irmão e aí você, se você vencer, você fica com o pedaço de bolo. Por exemplo, o colérico, por exemplo, ele é muito afetado pelo iracível. O sanguíneo, por outro lado, ele é afetado muito pelo concupcível. E isso gera implicações nos tipos de tentações que a pessoa vai receber. Nos tipos de defeitos dominantes que a pessoa vai ter. E na forma que a gente vai empregar tratamento pra cuidar dela. Então, digamos, se você chega com uma pessoa que é sanguínea, o que você deve fazer para com ela, o tratamento que você deve fazer para com ela, não pode ser o mesmo que você faz com o fleumático, que não pode ser o mesmo que você faz com o colérico, etc. Porque os defeitos que geralmente eles têm são bem diferentes. Então isso é um... Pode falar. Então, assim, um pequeno parênteses. Eu acredito que seria correto a gente dizer, então, de forma mais geral, usando um termo mais genérico, que são tendências? Acho que sim. A gente pode falar que são tendências, porque é uma tendência biológica, no caso. Eu creio que sim. Pode falar que são uma tendência, porque dentro do espectro do cara, a criação que a pessoa recebe tem uma diferença muito grande. Interfere muito na pessoa, apesar dela ter essas tendências. Eu conheço uma garota que é sanguínea, claramente sanguínea, mas ela é sanguínea melancólica. Existem casos de temperamentos mistos. A gente vai falar sobre isso, mas a pessoa pode ser mista. Pode ter um temperamento misto. E, geralmente, o temperamento a gente consegue observar na criança, o temperamento dominante dela. E esse temperamento dominante é o... Dela deveria ser o sanguíneo. Então, uma criança sanguínea é uma criança que fala muito, uma criança que é muito comunicativa, que faz muita coisa. Só que ela, quando ela era criança, ela sofreu algumas coisas, uns traumas quando era criança, e ela era muito calada, muito retraída no canto dela, como se o temperamento dominante dela fosse melancólico. Então, eu acho que seria apropriado a gente usar o termo tendência. Porque não é uma coisa totalmente determinante. É uma coisa que pode nos ajudar na constituição da personalidade, mas não é a única coisa. Exatamente. Aí a gente já foge daquele problema que você falou no início, das pessoas tratarem os temperamentos como signos. que frequentemente se vê pela internet essa discussão, e as pessoas inclusive utilizam, e aí cai o que você falou também sobre caráter, utilizam o temperamento para justificar vícios. Ah, não. Isso é absurdo. Isso é absurdo. O temperamento pode te predispor a um vício. Por exemplo, eu sou sanguíneo, e o sanguíneo tem uma predisposição a uma preguiça. A galera pensa que é o fleobático, mas é o sanguíneo porque a preguiça está muito relacionada com o deleite, ou seja, você se deitar sem fazer absolutamente nada. Então, a preguiça é se sentir bem, se sentir confortável, é agradável, é se sentir agradável. Então, o sanguíneo gosta disso. Só que o que acontece? Se você ficar nesse vício da preguiça, você não vai para frente na vida espiritual. Essa que é a verdade. Então, você não pode justificar dizendo, eu sou sanguíneo, então eu não posso fazer. Não, não tem nada a ver. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Se me permite descobrir o seu temperamento e dizer, ah, deve ser uma bússola que você deve usar para corrigir os seus vícios, não se gloriar deles ou usar como uma desculpa para cometê-los inescrupulosamente. Sim. Não, mas é justamente isso. O que acontece? Acho que a gente percebe que o temperamento, hoje em dia, está sendo encarado por uma... está sendo adaptado para uma direita como sendo uma justificação dos falhas de caráter, como era com os signos. Então, se eu falo muito... Sanguíneo tem questão de falar muito. Se eu falo muito, isso é coisa do meu temperamento. Então, tem que me aceitar do jeito que eu sou. Não, necessariamente. Tem momentos que não é para a gente falar muito. Tem momentos que a gente tem que ficar claro. Imagina, você está no meio da missa e começa a falar que nem um duido. Não para de falar na missa. Isso é uma coisa errada. Ou então, não sei, a pessoa é colérica e dá uns... dá uns... umas patadas na pessoa, assim. Dá umas bufetas, umas voadoras na cara. Assim, é... Claro, tem vezes que pode dar, mas assim... não é recomendado, entendeu? Então, a pessoa tem que lutar por isso. Nós temos santos que foram exímios vencedores dos seus temperamentos. A gente vai citar os exemplos de santos aqui. Mas aí a gente vai falar bastante sobre essa questão. Então, sobre o que seriam os temperamentos, acho que isso fecha. Podemos ir para o próximo tópico? A vontade. Poderíamos, se me permite, não sei se seria conveniente, né? Passar para a questão, não é? Da adaptação. Porque, como você já tinha bem dito, é um conhecimento de origem pagã, no caso dos gregos. Então, podemos passar para como se deu a adaptação dele, não é? Para o mundo católico? Sim. Os cristãos, eles pegaram muitas coisas dos elementos pagãos, né? Muitas coisas dos pagãos que eram úteis, né? Coisas que eram aproveitáveis da filosofia pagã. Entre elas, vários teólogos pegaram as teorias dos temperamentos, como, por exemplo, o padre Royal Marine, o padre Conrado Roque. Padres acabaram pegando e adaptando para a vida espiritual. E assim, foi descoberto, foi visto que, adaptando isso para a vida cristã, os temperamentos são excelentes, eles se encaixam como uma luva. Para isso, a gente também tem que falar sobre, acabou me fugindo, mas falar sobre cada um dos tipos. A gente não vai falar dos tipos aprofundados, mas só citando rapidamente os tipos. Nós temos o sanguíneo, que são estímulos, que é aquela pessoa que tem estímulos muito rápidos, muito fortes, mas que duram pouco. É o cigarro de palha, sabe? Ele acende, mas acaba rápido. Então, o sanguíneo é aquela pessoa muito elétrica, é aquela pessoa que se irrita fácil, mas depois fica de boa, pouco tempo depois. O sanguíneo, ele tem como característica básica o falar muito. Ele é uma pessoa muito falante, uma pessoa que é muito agradável, é uma pessoa que é muito divertida, gosta de fazer muita piada com as pessoas. Extrovertido, né? Extrovertido, só que aí entra o problema também do sanguíneo, que é a superficialidade. Ele é muito superficial, então como as impressões não ficam muito tempo na alma dele, ele é muito superficial, então sanguíneo é comum. Sanguíneo lembra a roupa da pessoa, lembra o óculos da pessoa, mas não lembra o nome da pessoa. Quer dizer, ele decora o superficial, mas o principal, que é o nome, uma coisa que ele não decora. O sanguíneo tende muito a muitos pensamentos, a imaginação do sanguíneo, ela é muito viva. Então, o sanguíneo tem muita dificuldade em meditação. Meditação é um problema muito grande, o que não significa que ele não deve meditar. Esse que é o ponto. Sanguíneo tem que meditar como qualquer outro temperamento, mas sanguíneo tem uma dificuldade muito maior na meditação, porque ele pensa em muitas coisas. Ele vai pensando em um turbilhão de pensamentos. A imaginação dele é muito fértil, é muito viva. Então, é um problema que a gente tem. Do outro lado, a gente tem o melancólico, que seria o oposto do sanguíneo, que é um temperamento complicado. É um temperamento que a pessoa tem estímulo, o estímulo não pega muito rápido, mas quando pega ele é profundo. Então, o melancólico é aquele cara mais para baixo, reflexivo, que fica muito pensativo, ou então que falam uma coisa para ele e ele já se invoca, ele se irrita fácil e tal. É um certo posto do sanguíneo. Pode falar. O que o padre Conrado Roque fala, ele fala que as impressões na alma do melancólico ficam profundamente gravadas, sobretudo se elas se repetem. Exato. Repetimentos, comportamentos corriqueiros ou algumas mágoas, por exemplo, no caso de um melancólico que é um comportamento mais vicioso, mais rancoroso, podem durar muito tempo, anos. O melancólico, tanto o melancólico quanto o sanguíneo, eles têm um problema com vaidade. Só que o melancólico e o sanguíneo se expressam de formas diferentes. O sanguíneo, a vaidade dele é porque o sanguíneo fala muito e ele quer ser visto pelos outros. Ele quer que todo mundo veja. Nossa, esse cara, olha como ele é. Ele é incrível. Ele quer ser aclamado pelas pessoas. O melancólico não. Ele não fala as coisas. E porque ele não fala as coisas, ele não fala porque ele não quer que as pessoas julguem ele. Ele acha que as pessoas odeiam ele, que vão falar mal dele. Então, ele acaba não falando as coisas. Ou então, sei lá, ele posta a coisa e apaga. Tem a coisa de apagar no WhatsApp. Tem a coisa de se retrair, não é? Exatamente. Então, digamos, numa sala de aula, o melancólico, o sanguíneo seria o palhaço da turma que quer atrair atenção para si. E o melancólico é aquele garoto do fundo que a professora está fazendo a pergunta. Ele sabe a resposta da pergunta, mas ele tem medo de falar porque ele tem medo que esteja errado e os outros vão julgar ele. Então, isso acaba trazendo dificuldades para o melancólico. O melancólico também tem um lado mais... Tende a ter um lado mais mórbido assim. Tipo, querer comprar crânios, momento moro e essas coisas assim. Ele tende a ter um lado mais assim. E ele é muito... Ele é muito metódico. A gente está falando muito do lado ruim dele, né? Então, vou dar um crédito para os meus amigos melancólicos. O melancólico é muito metódico. Ele é muito organizado. Ele é muito minucioso. Então, ele... Ele é muito... Ele sabe se organizar bem. Ele sabe se estratégia bem. E ele se compadece muito das fraquezas dos outros. Ele tem um compadecimento pela fraqueza dos outros. Então, nesse ponto, ele... É um temperamento muito bom. Mas, é... E o que é interessante do melancólico é que ele também sempre vê o lado ruim. O sanguíneo, na vida espiritual, é muito bom. Porque o sanguíneo, ele sempre vê um lado bom das coisas. Então, por exemplo, da cruz de Cristo, o sanguíneo sempre vê o lado bom. Ele sempre vê... Nossa, nosso senhor morreu na cruz, mas foi por nós, pra nossa salvação. E agora nós temos uma nova vida. O melancólico sempre vê o lado ruim. O melancólico é não. Eu matei Cristo. Fui eu. É minha culpa. O melancólico tende a sempre ver o lado negativo das coisas. Então, é muito tendente que o melancólico não goste do próprio temperamento. Todo melancólico não gosta do próprio temperamento. Ele diz, eu odeio ser melancólico. Eu não gosto porque eu fico muito pensando nas coisas. As coisas não saem da minha cabeça. Mas a memória do melancólico, a memória do melancólico, ela dura muito. Então, acaba tendo essa forçação. E aí é salutar o melancólico ter um amigo sanguíneo. É isso que eu quero falar. Porque recentemente surgiu por aí os caras que estavam querendo conjecturar. Não, vamos fazer o seguinte. Vamos organizar aqui. E a gente vai fazer de acordo com o seu temperamento. Com que temperamento você deve casar com outra pessoa. Ei, Laia. É. Já vi isso. A questão é a seguinte. Isso não existe. Por quê? Deus, eu penso. Deus criou o ser humano com esses temperamentos diferentes. Porque o mundo não existiria se não fosse. Se pessoas não tivessem temperamentos diferentes. Imagina se todo mundo fosse melancólico. Ia ser suicídio em massa. A galera ia pensar que só porque o outro olhou pra ela de um jeito. Já odeia. Ou então porque falou tal coisa. Não gosta. Se o mundo todo fosse sanguíneo. Seria até divertido. Mas no fim o mundo ia acabar em desorganização. Porque o mundo ia ser extremamente desorganizado. Se fosse colérico ia ser uma guerra mundial. Várias guerras mundiais. Fleumático o mundo não ia sair da cama. Porque o mundo nem sequer ia sair da cama. Então é necessário a gente ter a diversidade. A diversidade é boa. Porque se a gente for pegar por exemplo. A gente tem uma mulher que é colérica. E o marido fleumático. Nossa. Isso é sensacional. Entendeu? Porque a mulher tá lá gritando. Esperneando. O marido tá de boa assim. Aham. 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 Tipo é. 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 A diversidade é boa. A diversidade. A desigualdade. A diversidade são coisas boas. Entendeu? Sim. É o que vai muito contra o pensamento moderno. Não é? Porque. Sim. As faltas. As misérias. Elas são. Na realidade. A desigualdade. Não é? São um bem. Porque. Sim. Para conseguir então existir. Dar espaço para que haja caridade. A esperança. Sim. O. O. É muito bom que tem essas diferenças de temperamento. Nossa. É uma coisa ótima. Então. Eu acho que. É. E fora que não é só o temperamento. Temperamento é uma tendência. Não é uma. Não é para você ficar com. Com essa onda. De. De que. Nossa. O fulano é sanguíneo. Porque o cara é sanguíneo. Peraí também. Meu amigo. Não é assim que funciona. Não é assim que a banda toca. Então. Assim. Pra complementar também que a criação Ela é toda desigual A desigualdade ela está presente Na diferença sexual Na diferença Da natureza Na própria natureza a variedade de espécies Que existem Enfim, e como diria um certo padre Deus gosta da variedade Na variedade também é a beleza E as coisas se equilibram, é tudo perfeito É só o homem que estraga, mas enfim É, sempre Pois é Seguindo sobre os temperamentos de forma aprofundada A gente tem o colérico, que é um temperamento Que eu amo bastante Porque ele me mortifica bastante Muito obrigado O colérico é um temperamento Que é um temperamento Que tem muitos pontos bons, incríveis É o temperamento dos líderes Dos guerreiros, daqueles que vão Pra frente, então é o temperamento que tem Uma grande magnanimidade É aquele que não quer, eu não quero ser um santo Eu quero ser um grande santo Eu não quero fazer tal coisa Eu quero ser o melhor fazendo isso Então é aquele que é enérgico Eu quero fazer, nós vamos fazer isso Quando está no meio de uma discussão O colérico sempre quer se impor Ele quer ser aquele que dá as ideias Que controla a discussão Que decide o que é certo E ele não esquece fácil Diferente do sanguíneo O sanguíneo, ele se irrita Mas ele se esquece fácil O colérico não, ele fica, ele alimenta Só que em contrapartida O colérico também tem Tendência pra tirania Pra grosseria Pra ira Então o colérico é o temperamento Dos grandes líderes Por exemplo Por exemplo O próprio Hitler Ele era colérico Hitler chegou Hitler Ele Inclusive Ele não tinha um bom controle Do seu temperamento E a guerra A segunda guerra mundial Começou a dar errado Quando o Hitler Ele não obedeceu Os seus soldados Os que estavam E ele quis seguir As suas próprias ideias Ele quis que Ele, não Eu que decido O que é pra fazer E a gente vai fazer isso E foi quando começou A decadência do Reich Foi justamente por causa Desse temperamento dele É um tipo Exagerado de colérico Em contrapartida A gente tem grandes santos coléricos Por exemplo Santo Inácio de Loyola Militar, guerreiro Santo Inácio Quando ele ainda nem era convertido Ele ia fazer uma cirurgia Ele tinha que fazer Uma cirurgia na perna Ele fez sem anestesia Ele disse Não, bora fazer essa cirurgia Sem anestesia E amarrado Ele fez Tipo De boa cirurgia Então Santo Inácio Era colérico São Francisco de Salles Era tão colérico Que Quando vinha o impulso de raiva Ele arranhava assim A mesa Pra que Controlar esse impulso Ainda tem as mesas Que ele arranhava É Inclusive Nossa É Ele Ele se controlou tanto Tanto que ele foi conhecido Como o mais manso dos homens Mas ele era extremamente colérico Mas colérico do tipo Que ele arranhava assim De raiva Pra controlar o impulso E ele controlou Ele conseguiu Então O colérico É um temperamento Que pode ser Um grande santo Um santo enorme Porque Tem um potencial muito grande Mas pode se tornar um tirano Desde os Desde o O que é interessante Do colérico É que o colérico Ele não percebe Que está errado Ele só percebe Que está errado Quando você mostra Pra ele Você sugere Pra ele Que está errado É uma coisa Que a gente faz Com o colérico Por exemplo O rei Davi O rei Davi Era colérico Militar Guerreiro E ele cometeu Aquele pecado horrível No caso de Bate-se a pé Que ele matou O rapaz E casou Com a mulher dele O profeta O sacerdote Da época Eu não recordo O nome dele Mas ele contou Uma história Pro rei Davi Que existia Um fazendeiro Que tinha várias ovelhas Se eu não me engano E que ele tinha Várias ovelhas Mas ele cobiçou A ovelha Que era do Do seu vizinho E o matou O vizinho Pra fazer isso Aí o rei Davi Ficou indignado Quem foi que Quem foi que fez isso Nós temos que persegui-lo Matá-lo Aí o sacerdote falou Senhor foi você Aí que Davi Começou a se tocar Percebeu O que ele Que ele tinha feito E começou a se arrepender Isso nosso senhor Tentou fazer com os fariseus Os fariseus Era Natan eu acho Natan Isso Acho que era Natan Os fariseus Da bíblia Eles eram coléricos Também Nosso senhor Tentou fazer isso com eles Tentou convencê-los Assim como Natan Tentou fazer com o rei Davi Ele contou a história A parábola do vinheteiro Dos vinheteiros homicidas Havia um homem Que ele enviou Sacerdote Mas havia um homem Que fez uma vinha E aí enviou pessoas Pra vigiá-la E aí foi enviando homens Pra saber como é que Estava a vinha E aí eles mataram Esses homens Depois enviou o próprio filho E os mataram O que você acha Que devem fazer O que esse rei deve fazer Se não me engano Era um rei Deve fazer Com os vinheteiros Quando ele voltar Então ele deixou Os fariseus complementarem Só que infelizmente Não deu Não deu certo Por que? Por que eu digo Que os fariseus Seriam coléricos? Porque os fariseus Eles eram líderes E geralmente Colérico é o líder Colérico é o cara Que vai pra frente É o cara que é Força É o cara não Isso aqui é o projeto Bora fazer E a gente vai fazer agora A gente vai conseguir fazer Então é uma cara mais Esse que é o ponto Do colérico Claro que Eu digo que eles Me mortificam Porque o colérico Na vida cotidiana É uma pessoa Que é um pouco Complicada de lidar Porque ele gosta muito De não controlado Claro Ele gosta muito De que tudo aconteça Da forma que ele quer Então se a pessoa Tá desorganizada Por exemplo Tá com alguma coisa Tu chama o cara Pra tua casa O colérico pra tua casa Tua casa tá com um quadro Um pouco de lado Assim Tá um pouco bagunçado Ele diz Olha tua casa aqui Tá muito bagunçado Olha esse quadro aqui Ele ajeita o quadro Tá todo bagunçado Isso aqui tá tudo no chão Meu amigo Você quer sair de casa Da minha casa Por favor Tipo assim Entendeu Então O colérico Tende a fazer isso Então O que não significa Que todos os coléricos São assim A gente já deixou claro Isso como o próprio Esdras falou É mais uma tendência Mas já é que é uma coisa Que o colérico tem E por último Desculpa te recortar Mas se você pudesse Dar um conselho Aos colérico Isso aqui Um conselho pessoal mesmo Sem nada muito Ah, pastoral não É o silêncio Ajuda muito Calar a boca Por mais que a pessoa Queira falar às vezes E Ser bem aconselhada Perguntar a opinião ali De pessoas de confiança Não é qualquer um Qualquer Zé Ruela Você vai chegar e perguntar Não, mas Pessoas de confiança Especialmente Se a pessoa tem um direito Obedecer É a melhor coisa Para o colérico Que mortifica muito Mas enfim Pode prosseguir E não é impossível E não é impossível Diga-se De passagem o colérico Não, claro que não Então como eu disse São Francisco de Sales Foi conhecido como O mais manso dos homens E ele era colérico Como eu já contei E a gente tem o temperamento Que é o temperamento Mais de boa Que tem Que a gente fala Que é o mais de boa Que é o fleumático O fleumático É o temperamento Do O cara que É o cara que Quando tem um estímulo nele Quando tem um estímulo nele Ele não sente E quando sente É muito fraco Então é aquele cara Que nem se irrita E quando se irrita Fica De boa É aquele cara Que o mundo Tá acabando com ele Nossa Tá pegando fogo Tá pegando fogo Aqui a casa Ele É o baiano É o cara Que é totalmente de boa Totalmente assim E dizem que o fleumático É o óleo Dos temperamentos Porque ele Ele é o mediador Entre os lados Tá tendo uma treta Sei lá Entre o sanguíneo E o colérico O fleumático É o que media Porque ele Ele tem um pensamento O fleumático Tem uma tendência Muito grande A prudência Ele fica muito Não Vamos sentar Bora se acalmar Bora fazer isso O cara tá esperneando Contra ele Não, mas é porque Esse cara fez isso Não, tudo bem Mas vamos se acalmar Relaxa Bora sim Bora resolver aqui É por isso inclusive Que o Semag É o apresentador Aqui do Não eu Sou apresentador Nem eu Peguem o debate Peguem o debate Do Thiago Com aquele protestante O Thiago tava lá Gritando Não, porque esse cara Isso aqui é o Semag Tudo bem Vamos agora passar Pro próximo toque Seria 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 Tipo O fleumático Seria os grandes mediadores O fleumático Ele não tem uma aptidão Pra liderança O que não significa Que ele não possa ser líder Também Como a gente já falou Mas ele não tem uma aptidão Muito grande Pra liderança Ele é mais Do ponto de vista científico Ele gosta de Da ciência experimental Porque pra ciência experimental Você precisa demorar Bastante tempo Pra conseguir E o fleumático Acaba esperando Bastante tempo Então ele Tende a ter Dos centros Da ciência experimental O fleumático Ele é muito Ele tende a ser Muito mais calmo Sereno Mas aí tem o problema Que veio o pecado original O colérico Ele tem as paixões De uma forma Muito exacerbada O fleumático Como ele não tem Essas paixões Seria ótimo Se a gente fosse anjo Mas a gente não é anjo Então a gente precisa Das paixões E o fleumático Justamente porque Não tem as paixões Ele sofre Principalmente de assédia Ou seja Que é a preguiça espiritual Então o fleumático Ah eu acho que Eu não vou rezar o terço Acho que eu não preciso rezar Não tô afim Ah eu não quero fazer isso Ah eu não quero ir pra missa hoje Não precisa Ah eu não quero Então o fleumático Ele tende E também ele tende A cair facilmente Na Ele tende a cair facilmente Em pecados Por exemplo Se tu pega um Por exemplo Tem um vídeo Que é um vídeo Que tem uma coisa Engraçada no vídeo Mas no vídeo Tem coisas claramente morais O fleumático Compartilha o vídeo E nem repara Ele pensa Ah vou compartilhar Tanto faz Não tem aquela coisa Não bora Bora não Não vou compartilhar isso aqui Porque não vou fazer isso Então ele exige Então ele sofre Com essa questão da assédia O fleumático é um A gente já vai falar Depois dos defeitos dominantes Mas o fleumático Sofre bastante Com essa questão da Da assédia Então esses seriam Esses seriam os quatro temperamentos Falando de forma superficial André Só um complemento aqui Para o pessoal Que está ouvindo E quando eu escuto O termo paixões Por favor Não interpretem paixões Em sentido romântico Ou romanticista Não é nada disso São paixões da alma São movimentos Impulsos do ânimo Isso é importante Tá Por favor Não confundir A gente usa Usa-se muito Hoje em dia Paixão De forma imprópria Não é nesse sentido Que se fala É É uma confusão Recente Inclusive Vamos para o próximo tópico Vamos para o próximo tópico Então Próximo tópico Acho que Convém ser Não é Como Afinal Descobrir essas tendências Como se identificar Não Mesmo que já tenhamos falado Delas aqui Exposto um pouco Sobre cada uma Não é Poderíamos falar Sobre alguns testes A serem feitos Principalmente Aqueles Da tradição Não é Sim O Padre Conrado Roque No seu livro Dos temperamentos A gente vai deixar Eu acho que dá para deixar Nos comentários O pdf Tem na internet Sim A gente deixa na descrição A gente deixa na descrição Ele disponibiliza um teste Muito bom Para você fazer Para determinar Mas os temperamentos Geralmente você tem que determinar O vital do temperamento É Você usar ele Para descobrir O seu defeito dominante O defeito dominante É o defeito Que nós temos Que ele gera Todos os outros defeitos Então ele é o pior de todos É aquele defeito Que Te marca E geralmente O seu defeito dominante Está ligado com o seu temperamento Geralmente Nem sempre Então Geralmente o seu defeito dominante Está ligado com o seu temperamento Cada um dos temperamentos Tem o seu próprio defeito dominante Então é importante descobrir Os temperamentos Para saber Mas uma forma Que você pode fazer Para descobrir o seu temperamento É perguntando para os seus pais Porque quando a criança nasce Inclusive Uma coisa interessante Que eu esqueci de falar Geralmente o nosso temperamento É o do nosso pai Ou do nosso pai Ou uma mistura dos dois Quando não É dos avós Ou seja Você percebe que tem uma tendência hereditária Uma tendência genética Nesse Podemos falar Que tem uma predisposição genética Para isso Então Assim Geralmente Quando é uma criança A criança ainda não teve A luz A desenvolvimento da razão Ainda não chegou à idade da razão Então ela não tem como ter Uma formação de caráter Então as tendências nela São mais vivas E aí a gente consegue ver Direitinho o temperamento dela Por exemplo Eu vou contar um exemplo Que eu perguntei para minha mãe Quando eu era criança Molequinho A gente estava no elevador Chegava um completo desconhecido Aí eu puxava assunto com ele E aí tio beleza Eu ficava puxando assunto assim Isso é uma coisa típica de sanguíneo Sanguíneo é muito comunicativo Ele é muito assim Tinha uma Tem uma amiga minha Que ela é colérica Ela conta que quando ela era criança Ela tentava desafiar os professores dela Na escola Que era uma coisa que o colérico Acaba também fazendo Então é É importante a gente perguntar Para os nossos pais sobre isso Porque Ajuda também no temperamento E claro É você lendo a descrição De cada um dos temperamentos Vendo qual você se identifica Você vai ser Alguns são estereotipados Por exemplo Tem um amigo meu Que ele é o estereótipo de melancólico Ele é claramente melancólico Tem uma outra amiga minha também Que ela é claramente melancólica Mas é Tem vezes que não é Tem vezes que Principalmente se a pessoa é fleumática Como o fleumático Não tem muitos estímulos Ele acaba O caráter acaba Tendo muito mais Mais força no fleumático Do que o próprio temperamento Então aí o fleumático Acaba tendo a personalidade dele Mais de coisas adquiridas Do que do seu próprio temperamento em si Porque o temperamento dele é mais Estável Vamos assim dizer Isso Sem qualquer piada Ocorreu exatamente comigo Tanto é que Por um bom tempo Eu pensava que eu não tinha Uma personalidade própria Ou Porque Eu só me adequava mais Às situações Do que Tinha um padrão Para reagir Contra elas Exatamente Então o fleumático Não tem essa tendência A única coisa que É Destaque Não é É de fato Que eu sempre fui calmo É Por isso que Por isso que Por isso que você é o mediador Daqui do Trat Talk Ô André Sim Isso que você falou aí Dos pais É interessante Porque se eu não me engano É o padre Conrado Que ele Inclusive diz que No momento Que você está tentando Determinar o seu temperamento Que você está lendo a respeito E depois faz o teste Enfim Em caso de empate Ou de uma dúvida Muito persistente Que Ele aconselha Que se leve em consideração O temperamento dos pais Como fator de desempate Então por exemplo O fulano está em dúvida Se ele é mais Melancólico Ou mais sanguíneo Aí ele vai olhar para os pais Meus pais são o que? Então é mais Ele diz Não é uma regra obviamente Mas é mais provável Que se pegue aquilo Que os pais têm Sim Os meus dois pais Eles são Minha mãe Ela é sanguínea colérica Meu pai Eu acho que ele é sanguíneo puro Eu não tenho certeza Mas eu acho que ele é sanguíneo puro E eu sou sanguíneo Meu irmão é colérico Então tu percebe Que tem uma Uma certa tendência Assim Geralmente Geralmente é dos pais É como eu estou falando Isso é uma coisa científica É uma coisa científica Não é tipo assim Ah é uma coisa simbólica Esotérica É uma coisa Inclusive eu acho Que A astrologia Surgiu De uma tentativa De explicar Coisas que os temperamentos Explicam Que é porque as pessoas Se parecem tanto Porque tinha Por exemplo Tinha algumas pessoas Que sofrem coisas Agem muito parecido comigo Mas tem outras Que não parecem tanto comigo Aí o cara via isso Na antiguidade Aquele área esotérica Ele dizia Não Isso aconteceu o seguinte Porque essa pessoa aí Nasceu quando Vênus estava passando Perto da terra Aí quando a alma dela Foi descer Para colocar no corpo Passou por Vênus Aí ela ficou com certa personalidade Quando passou por outra Ficou com outra Passou por outra E aí veio a explicação idiota Da astrologia Que Santo Agostinho Já refutou Porque não faz sentido Porque tem gêmeos idênticos Que tem personalidades Bem diferentes Tem Inclusive Pessoas que nascem No mesmo dia Na mesma hora No mesmo momento Mas que tem personalidades Totalmente diferentes Então Não faz sentido A coisa da astrologia Então eu penso Que na verdade Essa explicação da astrologia E essas outras variantes Veio dessa De uma coisa que existe Que seria essa Tendência que cada um Dos seres humanos tem Que pra mim Podem ser explicadas Pelos temperamentos Então foi Então Não tem porque A gente ficar caindo Nessa onda astróloga Sei lá Olavete É que o pessoal gosta Também de misturar E vai na onda Dos outros também Alguns gurus De internet Que aparecem É Aí é complicado Eu gostaria agora Se possível Eu vou Querer falar Dos defeitos dominantes Vocês Se não tiver ninguém Mas acrescentar nada Beleza Então O defeito Cada temperamento Tem o seu defeito dominante Você descobriu O seu temperamento É bom Ver o seu defeito dominante Pra você se aprofundar Vamos lá Vamos começar Pelo sanguíneo O sanguíneo Ele tem como defeito Dominante A vaidade O sanguíneo É uma pessoa vaidosa Vaidosa No sentido Não no sentido Tanto de Ah eu ligo muito Pra minha aparência Também ele liga muito Pra sua aparência Mas É Além da vaidade O que também É É Pode podemos falar Sobre o sanguíneo É a dispersão E a língua Seriam os defeitos Podemos falar Desses defeitos dominantes Do sanguíneo A vaidade É no sentido De ele querer Chamar a atenção Para si O sanguíneo Ele quer ser notado Ele quer ser notado Então como eu disse É o palhaço da turma É o cara que quer ser notado Pelos outros Quer atenção Isso gera um Querer ser visto Como o melhor Isso gera Uma certa Uma certa Vaidade Outra coisa Que o sanguíneo Tem É a sua dispersão O sanguíneo É muito disperso Então ele está estudando Ele está com um livro Estou com um livro Aqui Está lendo o livro Nossa eu queria muito O livro de Dom Lefebvre Carta aberta Aos católicos perplexos Para refutar Esses modernistas Não sei o que Aí eu vou ler esse livro Aí ele começa a ler o livro Aí está na página 10 Ah cansei Esquece Joga o livro Aí vai pegar outro livro Nossa Aí lê o livro Esquece Joga Quer dizer Ele muda muito rápido Entende Ele não consegue se aprofundar E aí ele não acaba Não terminando as leituras Que ele começa Tanto que uma dica Que eu dou para sanguíneos Leiam mais livros Mas leiam até o fim Peguem um livro E leiam ele até o fim Perseverem na leitura Não desistir das coisas Exato Porque essa dispersão Não é boa O sanguíneo está estudando Vem uma borboleta Perto dele E ele olha Nossa olha essa borboleta Que legal É o que eu estava fazendo aqui Quer dizer Não dá É complicado Então o sanguíneo É muito importante É É muito importante Tomar cuidado com isso É justamente porque Para combater Esse defeito dominante E a língua É o sanguíneo Ele fala muito Fala para caramba É então É bom evitar Porque muitas vezes O sanguíneo Enfeita a história Ele coloca inclusive Mentiras no meio da história Ou então exagera as histórias Ou então fala demais É importante não falar tanto assim É importante cultivar o silêncio Uma boa recomendação Que eu dou Para os sanguíneos É uma devoção boa A São José São José Que é o patrão do silêncio Exemplo do silêncio Ou Nossa Senhora também É muito importante A gente cultivar o bom silêncio Porque é no silêncio Que nós entramos em contato com Deus Então Das coisas que você falar Veja se você precisa Realmente falar Sobre esses assuntos Tentar evitar Falar muito Muitas coisas necessárias Muitas coisas fúteis Muitas vezes o sanguíneo Quer falar de coisas fúteis Ou então Quer saber de coisas fúteis Por uma curiosidade É importante evitar Esse tipo de coisa Então Esse seria Um defeito Um defeito do Do sanguíneo Sobre o Eu vou falar agora Sobre o Colérico O colérico tem como defeito O principal defeito Que ele tem Todos eles se manifestam O orgulho Mas o colérico Tem o orgulho De uma forma Muito grande Ele acha que ele está Sempre certo Ele tem uma fixação Nas suas próprias ideias E nas suas próprias opiniões Então o colérico Deve se esforçar Por não dissimular Mais as suas faltas Então o colérico Dissimula muito As suas faltas O colérico Ele está fazendo Uma prova Aí ele erra Ele não passa na prova Ele fica Foi culpa da professora Ela não me ensinou direito Eu sabia Ela não sabe ensinar Ela não tenta Não Assumir a sua própria falta O colérico tem Esse problema Com o orgulho Também tem problema Com as explosões Muitas vezes Ele quer impor A sua opinião Aos outros Ele quer Que todos tenham Essa opinião dele Ele acaba não deixando Os outros Isso daí É o principal Aquela fixação Com fazer com que Todos os outros Pensem da forma Como você pensa Isso daí é uma fixação O colérico Fixação Então deve combater isso Deve pensar Ou então Por exemplo É importante É importante O colérico Desenvolver Essa humildade Também deve se controlar Para evitar Explosões de ira Porque muitas vezes O colérico Acontece alguma coisinha A pessoa fala Alguma coisinha Que ele não gosta Ele já tem uma explosão Já dá uma patada Já dá uma voadora Ora Vamos pensar Que nosso senhor Na cruz Foi blasfemado Falaram coisas horríveis Para ele Nosso senhor Não desceu da cruz Não eu sou deus Acabou Vou acabar com vocês Não ele não fez isso Ele aceitou Então o colérico Deve aceitar Deve se ressignar Aprender a A segurar A suportar Por exemplo Santa Gema Santa Gema Era a colérica também Santa Gema Ela aconteceu Muitas desgraças Na vida dela Coisas horríveis Na vida dela E ela aguentou De uma forma Que ela teve até Dores musculares De tanto aguentar Porque ela queria Explodir Como colérica Mas ela aguentou De uma forma Que ela conseguiu superar Então é importante Para o colérico Ele deve parar De justificar As suas faltas Tem que procurar Reconhecer A sua imperfeição Não ficar criticando Os outros Deve pensar Que quem quiser Ser o primeiro Deve ser o último Então é importante Pensar nesse tipo De coisa O melancólico Ele tem um problema Que é um problema Também se manifesta O orgulho Mas o orgulho De uma forma De se sentir Superior aos outros Então o melancólico Ele acaba Achando Ele acaba Fazendo O ótimo Inimigo do bom Ele acaba Fazendo com que Tipo assim Ele pensa que Esse mundo aqui É imperfeito Que esse mundo aqui Não serve para nada E aí ele acaba Tendo uma visão Errada Sobre amizade Por exemplo Eu não vou ser amigo Desse cara Porque ele Nossa Ele fala muito alto Ele é muito chato Eu não quero Ser amigo desse cara Eu não vou ficar próximo dele Ou então Ele acaba também Quando vai rezar Faz toda lá A coisa de oração dele Aí acontece alguma coisa Sei lá O cara O vizinho Começou a escutar Roberto Carlos Nossa Na hora que eu queria rezar O vizinho está escutando Roberto Carlos E agora Acabou Eu não vou mais rezar Eu não vou conseguir rezar Eu não vou conseguir Tipo assim As coisas tem que ser Exatamente da forma Que ele quer Entendeu Então Além disso Ele tem muito problema O melancólico Com a chamada Memória Sui Ou seja O melancólico tem problema Com a sua memória Com as lembranças De si próprio Ele acaba lembrando muito Das suas próprias faltas Então o melancólico Vai estar lembrando Lá da coisa que aconteceu Com ele Lá atrás Daquela falta Nossa Como é que eu pude fazer isso Nossa Como é que isso aconteceu comigo Nossa Sendo que ele deveria Concentrar a sua memória Na memória Dei Que é a memória de Deus Das coisas boas Que Deus fez pra ele Nas coisas felizes Que Deus fez pra ele Entendeu Então ele deve fazer isso Ele deve começar A focar na memória Dei Lembrar do bem Que Deus faz Na misericórdia de Deus Não ficar lembrando Das próprias faltas Lembrando das suas Das suas fraquezas Também é importante Pro melancólico Tem que combater Tem que combater também O melancólico O medo De dar as humilhações Então o melancólico Deve combater esse medo Como a gente falou É uma vaidade oculta Como eu disse O sanguíneo quer ser Que os outros notem O melancólico é vaidoso Porque não quer que os outros Venham seus defeitos Incapacidade Melancólico pode Sim pode falar E esse tipo de desprezo Com a realidade como um todo Pode muito bem ser Uma forma Como eu posso dizer Pode desaguar em escapismo Ah sim Inclusive Escapismo pode muito bem levar Esse tipo de gente A ideologias Gnosticismo Eu tenho uma teoria Eu tenho uma teoria Eu tenho uma teoria Que o René Guenon E todos esses caras esotéricos Era melancólico É uma teoria que eu tenho Porque assim Melancólico é o temperamento Que mais percebe As falhas E as imperfeições Desse mundo Pra ele nunca As coisas estão boas É tipo a gente do sanguíneo O sanguíneo se alegra Assim e fácil Agora o melancólico Nunca tá bom A coisa nunca tá boa Claro, esse mundo aqui É imperfeito Então isso acaba gerando Um sentimento nele De revolta Pode acabar gerando É claro que eu não tô dizendo Que os melancólicos Têm uma tendência A ser esotérica Eu não estou falando isso Por favor Não estou falando Eu só estou falando Que tipo assim Pode desaguar nisso Inevitavelmente Pode desaguar nisso Então É importante pro melancólico Começar a empenhar mais O amor ao próximo A caridade fraterna O sanguíneo tem Essa tendência A caridade fraterna Mas o melancólico Deve tentar fazer isso Comportamentos abusivos Por exemplo Às vezes o fulano O Semaguin Falou do escapismo Tem gente que apela Pra droga Por exemplo Exatamente Tem comportamentos Autodestrutivos Enfim Pensamentos suicídios Esse tipo de coisa E são casos extremos Obviamente Ninguém vai aqui Ah, eu ouvi no tradital Que o melancólico é suicida Não, pessoal Por favor Ninguém tá dizendo isso Se os melancólicos Desaparecessem Um suicídio Deixaria de ser Um problema Na sociedade Não, ninguém Tá dizendo isso Ninguém tá falando aqui Mas é O melancólico Ele tem essa tendência Entendeu Então ele tem que tentar Começar a aceitar As imperfeições E tem que começar A ter paciência Com os outros E paciência com si mesmo Porque o melancólico Sofre de um problema Horrível Que é a falsa humildade Ele fica falando Não, eu sou uma pessoa Horrível Eu sou feio Eu sou uma pessoa Desprezível Ninguém gosta de mim Eu sou Peraí, meu amigo Você não é Horrível desse jeito Você sabe Que você não é Horrível desse jeito Não tem por que Você ficar se depreciando Dessa forma Entendeu Você fazer isso Só vai fazer com que As pessoas se afastem De você Então não é pra você Ficar fazendo isso Essa que é a verdade O melancólico Ele tem que aprender A começar a A ver as suas próprias Qualidades E o melancólico Tem qualidade É importante também Como eu disse Como ele pensa muito Ele tem essa questão De pensar muito Ele ocupar Sempre de fazer coisas Começar a fazer coisas Arte, literatura Boa literatura Diga-se Não Literatura ruim Aí o cara vai começar A ler coisas gnósticas Não vão ler Goethe Por favor Não leiam Goethe Um bom alento Poderia ser o fato De que só por sermos Criaturas Já constituímos um bem Por si só Então Não tem como você Ser Sabe Tão inexistente Quanto afirma Você é útil Melancólico Você tem valor Você é Pois é Tem que ter sempre Atitude positiva Ao ouvir o seu nome Eu sei que você Melancólico vai me entender Não pensa que a pessoa Está querendo te criticar Na verdade Eles querem te dizer Algum elogio Porque geralmente Os outros temperamentos Gostam dos melancólicos Então Você tem que Eu recomendo Fortemente para um melancólico Que tenha um amigo sanguíneo Eu recomendo Sério Muitos melancólicos dizem Que não gostam do sanguíneo Mas é muito bom ter um amigo sanguíneo Porque o sanguíneo É muito otimista Ele acaba levantando O ânimo do melancólico Entendeu? Então é muito bom Ter um amigo sanguíneo E é bom fazer essas atividades Se divertir Arte Literatura Atividade Que vai trazer muita satisfação Cuidar dos outros Caridade A caridade é muito importante Eu me lembrei agora De um outro caso Falando de caridade Mas aí já é sobre o colérico Que a gente já vai tratar agora depois Mas por exemplo Tem o caso de São Camilo Lelis Não sei se vocês conhecem Ele era colérico Mas ele era tão colérico Que ele foi Quando ele não era santo ainda Ele foi expulso do hospital Que ele trabalhava Por causa do temperamento dele Porque ele era muito agressivo Ele que se tornou O patrônio dos médicos Foi expulso de um hospital Por causa do temperamento agressivo dele Olha só Que coisa Então pra tu ver Como o temperamento Não é determinista Entendeu? Então é importante A gente Focar nisso O Agora falando sobre O último dos temperamentos O Fleumático O fleumático tem como defeito Dominante dele A Assédia O fleumático tem esse problema Da assédia Então É muito importante O fleumático Ocupar-se Se esforçar Pra fazer as coisas Por exemplo Rezar o terço Muitos dos fleumáticos Não rezam o terço Todo dia Bora se esforçar Pra rezar o terço Todo dia Se você É muito simples Para o fleumático Se você dorme Acorda Se tu tiver sonolento Se agita Se você vive Se arrastando Acelera o passo É Faça Você tem que É Você não pode Não Não Desanime os outros Com a sua inércia Tá Então Cuidado com o seu senso de humor Porque você possui Porque você o possui Em alto grau É engraçado É um grande observador Mas lembre-se que a ironia Pode às vezes machucar as pessoas O fleumático é muito irônico Eu acho que Tem um problema muito sério Com a ironia Acho que você acabou de usar Um termo chave Que seria a inércia Porque a inércia É uma constante Basicamente Exatamente Evitar a letargia Exatamente Principalmente Porque a letargia Ela acaba Pela sociocidade Não é Além de Por exemplo Causando tendências depressivas Também Pela Inutilidade Afinal Você está parado Não está fazendo nada Não está produzindo nada Não é Acaba também Decorrendo E gerando outros vícios Porque pela inércia A inércia pode ser uma ocasião Sim E aí é importante Reconheça Que a preguiça Que te persegue Combate esse defeito Tem aquela coisa Por que deixar Para fazer Para que deixar Para que fazer hoje O que se pode fazer amanhã Isso não serve Para o fleumático De forma nenhuma O fleumático é Porque eu tenho que deixar Para fazer amanhã O que eu posso fazer hoje Tem que fazer hoje Não Amanhã a gente resolve Não Agora Pratique essa massa Pois se deixar Para fazer amanhã Com certeza Deixará para fazer Depois de amanhã Amanhã será sempre amanhã Sempre vai ser Não Deixa para amanhã Não Depois eu faço Depois eu faço Uma Uma constante Parece até uma piada Mas por exemplo Você vai para Um aniversário Então Então Você fica retraído Não conhece ninguém E 90% Da festa Passou Nessa inércia Não é E quando faltam 10 minutos Para acabar Você começa a interagir Começa a conhecer pessoas E Percebe O quanto poderia ter Aproveitado Mas como já está Próximo de acabar Não é Opa Que pena Pois é E a falta de iniciativa É algo brutal Porque Quando Você está lá Fazendo a coisa Você vê que não era Tudo aquilo Não tinha razão Para Protelar tanto Para fazer Você perdeu oportunidades Sim E não adianta O fleumático Dizer Não Eu não tenho tendência A paixão Eu não vou conseguir Chegar nesse nível Uma pessoa Que era fleumático Que é São Tomás de Aquino Escreveu um dos cantos Mais belos Sobre a Eucaristia Que é A Dorothy Devote A Dorothy Devote Que é um canto Excelente Sobre a Eucaristia E aí tu olha Pelo canto Não parece que ele Seria fleumático Então Quando O fleumático Pode Quando ele se fixa Numa verdade Ele a ama De uma forma Que ele fixa nela E ele destrincha ela Então o fleumático Pode conseguir isso Então É importante Que o fleumático Também aprenda A exteriorizar os sentimentos Se ele discorda De alguém Diz prontamente Ao invés de esperar Que seja tarde demais E consequentemente Muito desconforto E irritação É Então É importante É importante Que o fleumático Faça esse tipo de coisa Seja menos indeciso Faça Faça violência Com você mesmo E peça conselho Entendeu Então você não tem que pensar Que você é incompetente Que você não pode fazer nada É importante Ter Essa agressividade Lembre-se que Como o nosso senhor diz O reino dos céus É dos violentos Então Seja violento E Falando na questão Como você já havia mencionado Outeremente Sobre as amizades Agora No caso Do fleumático O ideal Seria ter Um ou Vários amigos Coléricos É sim Com certeza Exatamente O colérico Para incentivar o fleumático Seria sensacional É muito importante Para o fleumático Por isso que eu estou falando Não tem esse papo de Não Não vou ter É importante que Cada temperamento Tenha um temperamento Base Não Não é assim Os temperamentos Se complementam Entendeu É bom ter essa diversidade Pois é Façam como ser maguinho Arruma um amigo colérico E chame ele Para o tradicional Dá bom Sim Essa aqui é A chave A chave do fleumático Seria Justamente Justamente essa Então é importante Pode falar Assim Só para a gente Fechar esse ponto E passar para o próximo Pode falar Exemplo dos livros Que você Da leitura Que você falou O O sanguíneo Ele Pega o livro Começa e larga É O colérico Ele fica tão Tão Focado no livro Que ele esquece de viver E sai lendo 20 livros E esquece de comer Sim O fleumático Ele não começa o livro É Porque ele está deitado E o melancólico Não se acha digno Seria mais ou menos isso Se a gente for olhar Só os defeitos Claro Na sala de aula Na sala de aula O sanguíneo Seria o palhaço da turma O fleumático Seria o garoto do fundão Que dorme na aula O melancólico Seria o cara O garoto inteligente Que não quer responder A pergunta do professor Porque ele tem medo Que julguem ele E o colérico Seria o representante Da turma Que fica gritando Com todo mundo Dizendo que tem que fazer As coisas É por aí mesmo Pois é Sim O próximo tópico Eu acho que seria Das recomendações Para cada temperamento Sim Já como nós falamos Sabemos que haveria De ter uma equalização Uma forma de correção Atendo-se principalmente Aos erros mais dominantes Imperativos Em cada temperamento Poderíamos agora Introduzir os remédios Os medicamentos Sim A gente já chegou A falar um pouco Mas é importante A gente destacar também Para o colérico O colérico Precisa de uma grande O primeiro remédio Que todos os temperamentos Precisam É a humildade Para o colérico Essa humildade É muito importante Porque ele precisa Adquirir a doçura Ele tem que sair Da sua própria individualidade Para se fixar Na dignidade do outro Um filho de Deus Então o colérico Deve prestar mais atenção Para não praticar a caridade Por mera satisfação pessoal Então o colérico Deve começar A querer fazer o bem Para o próximo Porque ele é meu irmão Ele é filho de Deus Também igual eu Não porque Ah esse cara é inferior Não acredito que eu vou ter Que ajudar esse cara Ele não presta Não sei o que Mesmo com uma pessoa Que você não gosta Porque é muito fácil Ser como o nosso senhor Diz nas escrituras Orem por seus inimigos E rezem por aqueles Que vos perseguem Porque se vocês Fizerem isso Se vocês fizessem isso Só com seus amigos Que mérito vocês teriam Então Outra coisa Que a gente pode Recomendar Para o colérico É Aprender A descontrair Porque Eles correm o risco De se esgotar Porque como O próprio O Esdras falou O colérico Lê 20 livros por dia Então Não tem como Ele vai se esgotar Vai ficar esgotado É importante Que ele aprenda A se distrair Contra uma diversão Tudo bem Nunca se esqueça Que os outros Não tem a mesma energia E concentração que você O sanguíneo É naturalmente distraído O melancólico É naturalmente perfeccionista Logo é lento e ansioso É lembrar Que por exemplo Você entendeu uma coisa Não quer dizer Que o seu amiguinho Do lado entendeu E que ele vai aceitar isso De primeiro Igual você aceitou Não é tão claro Para os outros Exato O fleumático É naturalmente calmo E é preciso saber lidar Com isso As pessoas são diferentes Você tem que saber lidar Entendeu Então trabalhe discretamente Pois o seu barulho E agitação Podem ser interpretado Pelos outros Como uma busca De elogios E admiração Certamente vocês Não dão a mínima Para o que os outros Pensam Mas invite oferecer Ocasiões Para que reclamem de você Procurem não ser Os senhores de tudo E toda hora Por exemplo O colério gosta De dar festas Em sua casa E receber muitos convidados Já não gosta Tanto de ser convidado E ir para a casa dos outros Pois não aprecia Estar fora do seu reino Deixem os outros Tomarem conta de vocês também Lembre-se sempre Do que diz o Seneca Seneca tem pontos bons A gente pode fazer um vídeo Um dia sobre os estoicos Sobre os pontos bons Que eles tem Mas nem tudo é bom Seneca na realidade É dentre os estoicos Pré-cristãos Talvez o melhor de todos É Ele tinha uma frase Que ele falava As almas generosas Não recusam ser Ser conduzidas Mas não querem ser arrastadas Então é importante Desprezem Não desprezem os incompetentes Para os coléricos Entendam que a fraqueza existe Tem pessoas que vão falhar Você não pode desprezar a pessoa Só porque ela falhou Não é assim que funciona Cuidado para não manipular os outros Com a intenção de disforçar A fazer o que vocês querem Do jeito que vocês querem Vocês vêm com algo errado E fez uma má ação do passado Guarda tudo isso Para o momento propício Isto é Justificar o ato Que vocês deveriam ter feito Mas mesmo assim fizeram Ou seja Você pega o que o outro fez no passado Ah ele fez essa coisa por mim Eu vou fazer tal coisa Para ele agora Não é assim que funciona É importante trabalhar Para ser delicado Não se deixar levar Pela impaciência Face à lentidão do próximo Sei lá Digamos O Esdras está conversando Com o Semag Aí o Esdras está falando De um assunto Aí o Semag Aham Olha Eu acho que Nesse ponto Não é para o Esdras Ficar irritado com ele Por causa da lentidão Entendeu Tem que aceitar Imagina se eu ficasse Não teria Não teria Não teria Uma coisa boa Para o colega Que é começar A parabenizar os outros Pois eles podem ter a impressão De que vocês nunca fazem O suficiente Nunca fazem o suficiente Para vocês E Deem só Suas opiniões Quando vocês pedirem E tentar Uma coisa boa Tentar evitar Ser menos polêmico E saber admitir Os seus erros Sobre esse ponto É importante Colérico Tente evitar Evite discussões Em redes sociais Isso é uma coisa importante Porque Muitos coléricos Ficam discutindo No Facebook De uma forma Muito exacerbada Muito assim Não é saudável Para você E você só está Aguçando o pior Do seu temperamento Então acaba não ajudando Entendeu Então é uma coisa É ocasião É ocasião para ir É sim É ocasião para ir O colérico tem que entender Que a treta Vai atrás dele Mas não é É ele que vai atrás da treta Porque ele vê Ele não consegue Ficar calado Certo Não precisa A maioria das vezes É desnecessário Como o conselho Que o André falou antes Só deu a sua opinião Quando lhe pedirem Você não precisa opinar Sobre tudo Você não vai resolver Todos os problemas do mundo Não é verdade Então A maioria das vezes É só ocasião para estresse Sim É melhor evitar E agora Passando para os Sanguíneos Posso falar Por experiência própria Você Sanguíneo Diga a metade Que você tem a dizer Abandone uma Em cada duas histórias Não precisa contar Que você Quando você era criança Caiu num bueiro E aí foi resgatado E também Que você foi perseguido Por um cachorro Quando você tinha cinco Não precisa As pessoas não precisam Saber disso Aprenda a detectar Sinais de fadiga E incômodo No interlocutor Se você vê que o interlocutor Está chateado Não está crescendo Na história Para de falar Vai direto ao ponto E se concentre E permaneça no assunto Quando você conversa Com um sanguíneo É muito engraçado Uma conversa Com um sanguíneo melancólico O sanguíneo muda De assunto toda hora Ele está falando De um assunto Aí vai falar de outro Aí fala de outro Aí fala de outro Aí o melancólico Dá para naquele primeiro assunto Pensando na cabeça dele Então Não é bom Foque no assunto Permita que haja silêncio Em uma conversa Para que os outros Vão poder participar Então Por exemplo Você está falando E você não está deixando Os outros falarem Sei lá Tem um rapaz que é filomático Um rapaz que é melancólico Ele quer falar Mas você não está deixando Ele falar Porque você não para de falar Parem de embelezar Suas histórias E exagerar elas Não precisa tu contar Que é sei lá Eu encontrei com um Bolsonaro No aeroporto Não Eu encontrei com um Bolsonaro E a gente se apertou a mão A gente tirou uma foto com ele E a gente fez Não precisa Exagerar Embelezar as histórias Praticamente Já sou O próximo vice Interesse-se pelo que os outros Tenham a dizer Deixe-os falar primeiro E aprenda a falar E aprenda a ouvir Isso aqui é muito importante Preste atenção Ao nome das pessoas Escreva o que prometeu E o que tem que ser feito Coloque os outros Em primeiro lugar Esteja sempre disponível Para os seus amigos Então pense que eles devem Estar sempre à sua disposição Organize-se Você tem capacidade Para conseguir Mas lhe faltam força E constância necessária Para perseverar Eu por exemplo Vou citar meu exemplo Eu estou tentando organizar Uma rotina de horários Para acordar Rotina de estudos Porque eu faço Medicina E precisa ter uma rotina de estudos Porque se tu não tiver Uma rotina boa Tu não vai conseguir estudar Então é bom ter uma rotina boa De estudos É bom ter uma organização É um lado bom Discipline-se Tenha horários E seja pontual Reze Aprenda a amar o silêncio Mortifique os sentidos É muito importante Para o sanguíneo Mortificar os sentidos Porque o sanguíneo É muito envolvido Pelo sensual Então Uma coisa boa Para o sanguíneo É rezar de joelhos É uma coisa boa Ou então Por exemplo Não comer aquela comida Que você tanto gosta De tarde Que não for necessário Essas modificações Dos sentidos São salutares Para os sanguíneos São muito boas Porque mortificam Os sentidos E cultive o otimismo E o entusiasmo Passando agora Para os melancólicos Esses aqui Eu acho que são Os mais precisos Estou brincando Eu gosto Inclusive o meu temperamento Secundário é melancólico Então eu não tenho Problema com os melancólicos Você tem problema Com os melancólicos Égidos? Não Gosto muito Justamente porque Não só porque É uma ocasião Também de mortificação Porque é difícil Interagir às vezes Particularmente no meu caso Porque eu sou muito direto Muito prático Mas também porque O melancólico Ele percebe coisas Por exemplo Se compadece Do sofrimento alheio Sim O que para mim Como colérico Naturalmente É algo que não é Não tem essa inclinação Sim E aí eu estou sempre pedindo Por exemplo A opinião dos melancólicos Sim E inclusive Inclusive Tem um Só já falando logo Antes da gente seguir Para o melancólico Sobre a questão Dos temperamentos mistos Só lendo parênteses Não existe só um tipo De temperamento Algumas pessoas Têm temperamentos mistos Não é sempre Às vezes a pessoa Temperamento puro Mas muitas vezes Ela é misto Eu por exemplo Eu sou sanguíneo melancólico São opostos Então por exemplo Eu sou o tipo de pessoa Que fala muito Fala pra caramba Mas quando Eu tenho alguma coisa Na minha cabeça Que eu me lembro Do passado que eu fiz Eu fico remoendo isso Aí eu fico calado Eu fico pensando Eu fico Então é É possível a pessoa Ter um temperamento misto Então Dizem que o pior temperamento Sinto muito pro meu amigo Esdra Seria colérico melancólico Porque misturou os dois Dizem que seria o mais pesado Mais hardcore Sou obrigado a concordar É difícil É o mais hardcore de todos Matar um leão por dia Colérico melancólico Então alguns tem temperamentos mistos Não é sempre que você vai ter um só Ah mas então como é que eu faço Pra descobrir o meu temperamento Olha Você tem que descobrir o principal O outro você pode descobrir depois Não é O que você tem que tentar descobrir O principal Faça o teste do padre Conrado Que a gente colocou aqui E veja os seus pais Como você era Quando você era criança E tente chegar a essa conclusão Por exemplo O nosso amigo Thiago Aqui falou nos comentários Que ele está se identificando Com todos os temperamentos Geralmente Geralmente Quem se identifica Com todos os temperamentos É fleumático Porque como eu disse O fleumático Ele acaba absorvendo Como ele não tem Tanta coisa do próprio temperamento Porque o temperamento dele É mais retraído Mais calmo Ele acaba absorvendo Coisas do caráter Coisas que ele adquira Ao longo da vida É como uma máscara Pra tentar Se normalizar Dentro da sociedade Exato Ah Então seria Fleumático Então dicas aos melancólicos Bom Cultive antes de tudo A confiança em Deus Contive a confiança em tudo Tanto para as questões espirituais Como para as questões temporais Seu amor pelo belo E pelo perfeito Torna muito hábito E muito capaz Para alcançar a santidade A cruz será o seu apoio Desenvolva a confiança em Deus Que conduz toda a alma Ao bem e ao seu fim Além disso Tenha mais confiança nos outros Você é pessimista Por natureza É preciso olhar É preciso que você tenha O olhar do sanguíneo Olha aí Uma coisa boa do meu temperamento Entendeu Outra coisa Diminua sua escala de valores Contente-se com o imperfeito Assim fará amigos com mais facilidade E não terão tanto medo de você A perfeição é exigida pelo melancólico Em rito colérico E amedronta o sanguíneo Então como O perfeição O perfeccionismo do melancólico Como foi falado pelo meu Pelo Esdras Em rito colérico Ocupe-se Ocupe-se sempre Devaneio muitas vezes Lhe conduz a decepções Tristezas Pratique atividades Que lhe deem prazer Que lhe divirtam Recreação Arte Literatura Uma atividade Que certamente lhe trará Muita satisfação Cultive a compaixão Natural pela com o próximo Melancólico se compadece Com o próximo Cultive isso Não tenha medo Os que sofrem precisam de você É bom que você pode fazer Lhe trará benefícios pessoais E aumentará sua legítima autoestima Fortaleça-se Lute contra a suscetibilidade Procure um companheiro sanguíneo É importante isso Ele lhe ensinará a rir de si próprio Um excelente antídoto Pra melancolia Dê livre curso A sua sensibilidade inata Seja compassivo E compreensivo Com os defeitos dos outros Não julgue E evite a falsa humildade Isso é importante É muito importante Evitar a falsa humildade Porque como eu já falei É ruim dos melancólicos Quanto ao fleumático Eu já citei alguns Mas a gente pode resumir isso Com o do fleumático No sentido de que Ele deve deixar de ser mais intensivo Deve começar a se posicionar Diante das coisas Não você tem Eu vou fazer isso Eu vou fazer isso até o final Eu vou ler esse livro até o final Eu vou rezar até o final Eu vou ficar Deve tentar buscar Essa violência Esse ímpeto Esse vigor Então Reconhecer que a preguiça Ele persegue Combater esse defeito Cuidado pra não Apagar O entusiasmo Dos que trabalham com você Sua ironia Estoicismo Olha o estoico aí Afeta Podem fazer muito mal Particularmente aos jovens Extinguindo neles A chama do ideal Reconheça que a preguiça Ele persegue Como já foi citado Aceite que os outros Se agitem Sua lentidão Torna-se irritante Pois é resultado Muitas vezes Não de um perfeccionismo Mas de um grande defeito Então deixe que os outros Se agitem E saiba E saiba quando se posicionar Saiba exteriorizar Seus sentimentos Então se você discorda De alguém Diga prontamente Então é importante Para o fleumático Essa questão da violência Esse ímpeto É uma coisa que É uma coisa que é ideal Para ele Entendeu? Então eu acho que Seria isso Eu acho que Já falei aqui O que eu queria falar Pode falar Para o pessoal Antes da gente encerrar Para o pessoal que está ouvindo A gente não está tirando isso Do nada Do ar Não A gente segue aqui Os conselhos dos padres Em especial Do padre John Brutiani E do padre Conrado A gente vai Exatamente Disponibilizar os dois documentos Para que quem está ouvindo Queira se aprofundar Queira conhecer O próprio temperamento Leia e aprenda Estude Não leve só o ThreadTalk Que vá adiante No assunto Aproveitando o ensejo Não é? Mesmo que os links Fiquem disponíveis Na descrição Ainda assim Eu recomendo a todos Que entrem no grupo Do Telegram Por favor Já mandava um material Lá sobre isso E Alguém tem mais alguma coisa A acrescentar? Não, né? Porque assim O André Ele deu uma aula aqui Então Para mim Está mais do que satisfatório Eu acredito que Dentro das nossas capacidades Limitadas 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 Afinal Enfim Temos limitações A gente abordou Até o limite E como eu disse Se vocês querem se aprofundar Eu recomendo a leitura Desses documentos Que a gente vai mandar Queria agradecer O André Pela disposição Novamente De nada E dizer que Ele está indo muito bem Você está indo muito bem Nessa Especialização Nessa Que é de veras interessante E que é importante Que tenha gente Falando disso De forma católica Para que os impostores Não tomem conta Do coreto Sim Com certeza Bom, quero agradecer A vocês por terem dado A oportunidade de eu falar Eu agradeço muitíssimo Muito obrigado a todos Então, né Novamente Muito obrigado André Muito obrigado Erza Por terem vindo aqui E exposto Esse tema Que é tão Controverso Tão adulterado Por ideologias nocivas Por correntes Nocivas Então gostaria de agradecer A todos que ouviram E até a próxima Tudo bem?